Domingo é todo alegria, 11 horas, Silvio Santos, Angélica e José Augusto, qual é a música? Meio dia e meia, passa ou repassa ou vai tomar torta na cara? Uma e meia, aquele bichinho que você queria conhecer na TV Animal? Duas e meia, você escreve e ganha no Roletrando. Três e quinze em novo horário, Corrida Maluca com as provas no circo. Seu Alminta, Dona Kika e Valdemar vão participar. Você já imaginou, se Dona Kika com 61 anos for escolhida para as provas malucas no circo? Quinze para cinco em novo horário, show de prêmios, Luiz Caldas e trio Los Angeles. Escorregue e ganhe e participe do signo que dá muitos prêmios. Sete da noite, encontros, sonhos e desejos na Corte da Esperança. Oito horas, cantores mirins, piadas no show de calouros. E mais, o incrível norte-americano e os calouros que nunca se apresentaram na televisão. É bom estar com você. Domingo é todo alegria.